Tamo de volta ao vivo pra toda a região, vamos falar agora do feriadão prolongado. Vai viajar, meu amigo? Como é que tá? Preparou? Conseguiu emendar os próximos dias e vai descansar fora da região ou vai ficar por aqui? Bom, quem vai pegar a estrada tem que ficar atento, agora a tarde deve começar o movimento. E o nosso mochilinho que tá lá em Presidente Prudente, mostrando agora pra você imagens ao vivo da rodovia Raposo Tavares, no canto esquerdo do seu vídeo, quem vai no sentido capital interior e no canto direito do seu vídeo, movimento no interior sentido capital. Tá tranquilo por enquanto, viu? Conforme a Tair Vieira tá mostrando pra gente, movimentação comum nesse trecho urbano pra essa hora do dia, mas a tendência é que aumente agora à tarde, viu? O aumento esperado é de cerca de 30% agora à tarde nesse trecho urbano que nós estamos vendo em outros trechos também da Raposo Tavares, que é o principal eixo de ligação entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tá tranquilo, viu? Se você puder pegar agora, pode ir lá aproveitar esse movimento na Raposo Tavares. Bom, na região de Arassatu, a previsão de tráfego no trecho da rodovia Marechal Rondon de Bauru a Castilho é de 300 mil veículos. Já na rodovia Washington Luiz, na região de Rio Preto, é esperada a passagem de 208 mil veículos no trecho entre São Carlos e Mirassol.